Eu acho que o mais engraçado da vida é que conforme a gente vai ficando mais adulto, a gente super acha que vai conseguir lidar com todos os sentimentos que surgirem da melhor forma, sabe, de forma super adulta, e as coisas não são bem assim. Oi, aqui é a Tênis de Pronome Interrogativo, e eu tive a felicidade de conhecer o romance da Mônica Jordão. E assim, não é qualquer romance, sabe, não piscar de luzes, é aquele tipo de livro, é aquele tipo de história de amor, na verdade, que eu simplesmente amo por ser real. Aqui a gente vai encontrar um monte de sentimentos, aqui a gente vai encontrar uma enxurrada de sentimentos, a gente vai encontrar pessoas reais lidando com o relacionamento. E logo no início da história, a gente já conhece o Tiago. O Tiago tem ali por volta dos seus 26 anos, e ele parece ser um cara super legal. O problema é que ele descobre que tá sendo traído pela Melissa, a sua namorada. E daí ele fica desolado, ele fica com o coração partido, e eles se separam, e a dor ainda existe ali, obviamente. Só que certo dia, os amigos dele insistem pra que ele vá num bar, e ele acaba conhecendo um amigo em comum ali. Ela já tá super carimbada da vida, sabe, cantadinhas, essas coisas já não mexem com ela. Mas quando ela olha pro Tiago, e percebe aqueles olhos de oceano, aqueles olhos azuis maravilhosos, que ela se encanta, ela simplesmente, né, começa aquelas borboletas, alguma coisa, ele começa a acontecer com eles. Conclusão da história, eles se beijam, eles trocam ali telefone, eles se encontram novamente. O sexo acontece, só que um tubarão chega àquele oceano do Tiago, que é a Melissa, que é o passado dele. E ele percebe que não consegue ficar com a Ana por causa disso, porque esse passado tá assombrando ele, esse passado tá ferindo ele ainda. Uma coisa que eu gostei muito na escrita da Mônica foi a forma como ela consegue fazer analogias, metáforas, em relação a sentimentos e muitas outras coisas, sabe? A gente percebe que ela vai descrevendo os olhos do Tiago como um oceano. E daí, quando ele pensa na Melissa, quando essa dor volta à vida dele, aqueles olhos, aquele oceano, ele fica remexido, ficam ondas batendo, tem uma ressaca acontecendo. Então, isso é muito incrível de se ver, porque você consegue pegar um sentimento e esmiuçar ele de uma outra forma, sabe? Você consegue visualizar ali aquela bagunça do oceano, aquela coisa mexida, aquela coisa afetada. Fora que aqui a gente acaba tendo um casal adulto, então o sexo vai acontecer. Só que não é aquela coisa suja, sabe? Que a gente às vezes vê em umas descrições assim meio bizarras. É algo muito incrível de se ver. Você sabe o que tá acontecendo, você percebe ali a coisa rolando, só que ela descreve de uma forma tão ímpar, que você se envolve ali também na história e você fica encantado com o jeito que ela descreveu aquilo, porque é algo não romântico, mas algo real em relação ao sexo, mas de forma muito bem descrita. Mas eu acho que o principal disso tudo, dessa história toda, foi a forma como os personagens foram desenvolvidos, sabe? Em momento nenhum, a Ana é a mocinha perfeita, maravilhosa, e muito menos o Tiago, sabe? Eles são realmente personagens reais, que erram, que tentam acertar, que erram de novo, que às vezes tentam colocar o sentimento pra fora, mas não sabem como colocar esse sentimento pra fora, como contar pra aquela pessoa o que tá sentindo, o que que gostaria de falar. E muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia, às vezes isso acontece no nosso relacionamento. E eles são realmente personagens que passaram ou vão passar por coisas que eu passei, ou você passou, ou seu vizinho, sua amiga já passaram. Então é isso que tornou essa história tão incrível pra mim. É uma história, sim, de amor, é uma história, sim, de relacionamentos, mas é uma história muito real e poderia ser alguém que você conhecesse que tivesse passando por isso. Mas além dos personagens incríveis e reais, a autora conseguiu falar de sentimento de uma forma muito importante, sabe? E eu acho que pode abrir muitas mentes, porque às vezes a gente percebe e acaba colocando um fardo na vida de alguém que não merecia aquilo. Por exemplo, o Tiago com o passado dele. Ele tinha esse passado, ele tinha essa dor, ele tinha essa cicatriz, que ele acaba afetando a Ana. E ele não sabe se ela vai conseguir carregar aquele fardo, como é que ela vai conseguir lidar com aquele fardo. Óbvio que o passado é uma coisa que a gente não consegue mudar, mas ele ainda não superou aquela dor do relacionamento anterior dele, ainda existe. Então ele não consegue lidar ainda com isso. Então a gente acaba percebendo que ele realmente precisa encontrar aquela parte que ainda tá faltando nele pra ele ser inteiro sozinho e depois ser inteiro com a Ana. Aí sim a gente vai ver as coisas talvez dando certo, sabe? Porque a partir do momento que você tenta tampar o buraco de um relacionamento com o outro, as coisas degringolam. E exatamente o que a gente vai talvez ver aqui. Então é uma história que eu poderia falar muito mais sobre sentimentos, mas eu acho que o principal sobre isso tudo que você precisa saber é isso. Então vale muito a pena ler, porque é uma história realmente construída de uma forma muito real. E eu acho que real é a palavra perfeita pra descrever essa história. E eu acho que uma questão muito legal é que às vezes você para pra pensar e fala assim, cara, o que será que vai acontecer com a vida desse personagem daqui a X tempo? E você não sabe, aquele personagem já saiu da sua vida. E uma coisa muito legal é que a gente acompanha, a gente percebe como é que tá a vida desses personagens depois de um bom tempo. Então vale muito a pena você ler, porque não é simplesmente uma história que começa, tem um meio e acabou, sabe? É uma história que vai mexer com você, você vai gritar, você vai sorrir, talvez chorar, porque muita coisa acontece. Ah, e uma coisa que eu preciso destacar, que foi um ponto em relação a uma atitude da Ana que eu não aprovei. Mas assim, eu realmente não aprovei, eu fiquei ali com, sabe, com uma raivinha dentro do meu coração. Eu não posso falar porque senão seria spoiler. Mas depois ela se redime e eu dou uma, né, respirada funda e agradeço aos céus, porque ela se redimiu comigo. Então no final das contas foi uma história muito incrível. Se você gosta de romance, mas tá cansado daquela questão água com açúcar, daquele mocinho perfeito, daquela mocinha que saiu dos céus, que caiu do céu pra terra, eu acho que esse é o romance perfeito, sabe? Ele é real, ele é pé no chão. Acontecem coisas que aconteceriam na vida de muitas pessoas, em muitos relacionamentos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te deixado curioso ou curiosa. E esse é exatamente o tipo de romance que eu gosto, sabe? Ele não é água com açúcar, ele é real, é pé no chão. Então, caso você tenha ficado curioso ou curiosa, me conta aqui nos comentários. Aproveita que todas as informações sobre o livro, sobre a autora, vão estar aqui no box de informações. E vai ter um cupom de desconto pra você comprar esse livro também. Eu espero também que você tenha gostado desse vídeo. E caso você tenha alguma sugestão de romance, que não seja água com açúcar, que seja real, com os pés no chão, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso, caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho